Pessoal do TRT, tudo bem? Sou o professor Tiago, professor de língua portuguesa e redação aqui dos Superprofessores e estou aqui para convidá-lo a participar do nosso curso de redação. Com certeza você já está sabendo aí do edital do TRT, não é isso? Já está sabendo que haverá a sua prova discursiva, ok? Onde você certamente tratará de algum tema de relevância na atualidade. Alguns estudos de caso em relação a algumas áreas mais específicas, beleza? Então, convido você a acompanhar esse meu módulo de redação. Vou trazer exemplos para você. Vou te mostrar a maneira correta de organizar o seu texto, de estruturar o seu texto. Só para você ter uma ideia, esse slide faz parte desse módulo. Eu já começo ali a indicar algumas características e elementos da prova discursiva, né? Da dissertação, que é o tipo de texto que você vai ter que elaborar. E futuramente eu vou gravar, esses vídeos vão acontecer com certeza, eu vou gravar aí toda uma explicação, toda uma explanação sobre a redação referente a estudo de caso. Como fazer, o que fazer, como não fazer, beleza? Então, não perca tempo. Tua prova já está batendo aí na porta, tudo bem? É preciso praticar, é preciso treinar, beleza? E eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. Você vai perceber, acompanhando aí os nossos vídeos, os nossos slides, consultando esse material, recebendo a nossa assessoria, você vai perceber a sua evolução com certeza muito antes do dia da sua prova. Quando chegar ao dia da prova, você também vai sentir como você já está mais seguro, mais segura em relação à execução da redação. Tranquilo? Então, participe aí desse projeto, esteja conosco, que eu vou te ajudar da melhor maneira possível. Tudo bem? Um abraço, força sempre!